Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. Eu sou João Tunis e estou aqui com o Pinho. Estou falando isso depois de três anos, Pinho. O que tu acha disso? Olha, boa noite, João. Como é que está? Tudo certo? Então, faz tempo, né, cara? Foi 2020 que a gente gravou? Foi 2020, né? Foi 2020. É, no auge da pandemia lá. Foi muito louco. Nossa, cara, como o tempo voa, né, mano? Caramba, como as coisas evoluem, né, velho? E é legal a gente ter esses reencontros depois de tanto tempo para ver como a vida voa, né? Mas a gente está sempre nessa revolução constante, né? Muito louco mesmo. Pô, total, assim, agora em vídeo, né? A gente está se vendo, né? Tu não... É... Tu não nem me viu. Exato, na outra vez a gente fez em áudio. Mudei nessa troca. Então, muita coisa mudou, assim, o projeto mudou pra caramba. E tu deve ter mudado pra caramba. E eu, vendo de fora, realmente tu mudou pra caramba só num fator, assim, que é o fisiculturismo, né, meu? Que entrou na tua vida a fua, assim. Então, eu... Hoje mesmo, eu gravei um vídeo muito interessante, que vai à hora amanhã. Amanhã é dia 15, eu acho. Um dia... Falando sobre... Não, 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 não é amanhã. É, amanhã é dia 15. Isso, isso. Falando sobre a questão de, tipo assim, uma maneira interessante de como tomar melhores decisões, né? E aí, tipo, falei sobre a questão de analisar quanto tempo de vida as coisas custam pra gente, né? Quanto a dedicação a gente tem que dar pra conseguir certas coisas. Quanto da nossa vida a gente vai perder por um objetivo. E aí, eu comentei exatamente sobre isso, né? Que, tipo, ano passado eu tive uma crise dos 30 anos ali. Quando eu fiz aniversário, foi que me virou a chave. Que eu, tipo assim, mano, o que eu tô fazendo, tá ligado? Eu vi que eu tava, tipo, muito arrastado. Muito travado. Aí, mano, eu dei uma reviravolta, tá ligado? Em que sentido travado? Tudo, mano, tudo. Já começou aqui, tipo assim, foi bem na época que... Quando eu fiz... Meu, eu fiz 30 anos. Uma semana depois eu me separei. Já começou por aí, né? Já começou por aí. Já me separei. Tava casado há sete anos. E aí, foi uma confusão, né? Porque eu tenho uma filha. E, tipo assim, aí já foi uma coisa atrás da outra, né? Aí me separei. Daí vim pra casa dos meus pais. Aí já engatei o meu trabalho, assim, de uma acelerada. E eu já tava no projeto, né? Pra competir como fisiculturista, que eu comecei no ano passado. E aí também foquei mais ainda. E aí, no início do ano, nas férias, eu aproveitei. Fui pra São Paulo. Conheci os donos da ensaia. Dei um rolê lá e tal. E, tipo assim, já me motivei mais. Já tive outras perspectivas lá em São Paulo, sabe? E aí comecei a acelerar cada vez mais. E esse ano vinha vindo uma evolução. E eu tô só focando em, tipo, melhorar o meu trabalho. Me desenvolver tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. E, mano, o que eu tive de evolução aí nesses dez meses quase foi um absurdo, tá ligado? Coisa de anos que eu demoraria pra ter. Eu só de perceber, assim, que, tipo, mano, a gente pode conseguir mais em menos tempo, tá ligado? Porque hoje a internet, ela nos proporciona isso. Antigamente, a gente falava... Vou dar um exemplo que as pessoas vão entender muito facilmente. Que é a questão, tipo assim, ah... Antigamente a gente falava em milionário, tá? Pra uma pessoa ser milionária, qual que era o caminho? Tu tem uma empresa que vai vender bem, vai ser bem-sucedida e tal, não sei o quê. E lá pelos 40, 50 anos, tu vai ser milionário, tu vai ter uma vida boa. Esse era o caminho padrão. Dificilmente, raramente, acontecia, tipo assim, ah... O cara criou um negócio com 25 anos e ficou milionário. Isso era raríssimo, entendeu? E hoje em dia não, cara. Hoje em dia a gente já tem uma oportunidade muito louca. De, tipo assim, cara, tu começa a trabalhar... Em dois anos tu consegue ficar milionário. Na internet, entendeu? E isso é muito louco, porque a questão de escalabilidade do produto digital, de vender serviço, de não ter o problema da geolocalização, né? Então, a gente consegue atender gente de tudo que é canto. Sendo brasileiro, a gente consegue trabalhar pra fora, ganhar cinco vezes mais, que é maravilhoso. Por exemplo, quando eu fazia freelancer de design gráfico, mano, pros gringos, contratar brasileiro é ótimo, porque é barato. E pra nós é maravilhoso, porque a gente ganha bem pra caramba, entendeu? Porque, tipo, no ramo do design, por exemplo, ou na edição de vídeo até, uma coisa que a gente tá mais próximo, tipo, cara, tu pega um editor de vídeo, assim, um cara brabo aqui no Brasil vai te cobrar 400 contos pra editar um vídeo, tá? Em média, né? Não tô falando do alto nível, que daí os caras já contratam, né? Não fazem por vídeo. Aí tu pega, assim, 400 reais. E aí tu vai lá pra fora, tipo assim, o que é 400 reais pra um gringo, tá ligado? É, tipo, 50 dólares. Então, o brasileiro consegue cobrar 150, 200 dólares de um gringo, o cara vai achar barato pra caramba, e a gente vai olhar, tipo, mano, tô ganhando mais de mil contos pra editar um vídeo, tá ligado? Então, tem isso também. Mas são muitas possibilidades que a gente tem de ganhar dinheiro, entendeu? E aí a gente consegue acelerar as coisas, se dedicar muito em um tempo mais enxuto, e ter um resultado que, tipo, isso é uma coisa que eu botei muito na minha cabeça, que se a gente se dedica de 3 a 5 anos de uma forma consistente, a gente consegue ganhar uns 20, 25, 30 anos de tranquilidade, entendeu? Isso é muito... Agora é muito claro pra mim, sabe? Só trabalhar na internet. Exato. E, tipo, tanto que o meu projeto é exatamente esse, entendeu? Ficar 5 anos, agora eu tenho meus 35, só trabalhando, crescendo o meu negócio, pra quando eu chegar no 35 e falar, tá, o que eu vou fazer da vida agora? Vou ir morar numa fazenda, vou ficar de boa, vou abrir uma cafeteria, enfim, sabe? Essa que é a minha ideia agora. Não quero ficar... Eu não tenho vontade, tipo assim, ficar criando conteúdo e coisa pro resto da vida. Tipo, eu vou fazer vídeo, sabe? É isso que eu ia te perguntar, tu não tem... Tu tem uma vontade de parar, assim, de criar conteúdo? Não, cara, eu não tenho vontade de parar. Mas, tipo assim, vai chegar um momento em que eu vou ligar a câmera e, tipo, ah, vou falar o que eu tô afim de ligar. Não quero saber de retenção, não quero saber de, cara, absolutamente nada. Vou ligar a câmera, gravar o que eu tiver afim de falar, postar na internet e falou, entendeu? Você se preocupa muito com a retenção do público? Cara, não com retenção, tá? Porque o pessoal até gosta muito do meu conteúdo pela questão de ser um conteúdo mais leve. Então, tipo assim, eu já sento, já falo mais calmo. E não tem aquela coisa de um monte de corte, um monte de edição e frase em cima dos vídeos que eu acho chato pra caramba. Tu fica meio que... Ele é bom pra retenção porque, tipo, no lado psicológico, quando tu bota muitas informações na tela, a pessoa vai ficar, tipo assim, bah, olhei o texto aqui, olhei uma imagem ali, tal, não sei o que. Só que ela não tá absorvendo a informação. A atenção dela tá retida no vídeo, porém, ela não tá recebendo nada em troca. Então, pro criador é bom, pra pessoa isso é ruim. Então, quando eu crio vídeos, eu fico pensando nisso, sabe? Tipo assim, será que a pessoa vai absorver essa informação do jeito que eu tô passando? Então, eu tento falar mais tranquilo, tento botar menos textos. Se eu for botar uma imagem, eu não fico trocando de imagem o tempo todo. Boto uma imagem, deixo um tempo passando. Se eu boto um gráfico, uma frase e tal. Então, o pessoal gosta desse tipo de formato de vídeo. Só que, tipo assim, hoje eu ainda me preocupo um pouco com, tipo, ah, os assuntos que eu vou falar, o título, o jeito que eu vou construir os títulos, as capas e tudo mais. O que te preocupa, né? Cara, a questão de, tipo, a gente tem muitas análises de CTR, né? Então, é fácil de perceber quando tu solta um vídeo que aquilo não tá bom, sabe? Tanto o assunto... Entendi. Porque, tipo assim, o que mais chama a atenção em um vídeo no YouTube, primeiro é o título. A pessoa vai olhar o título ali e vai pensar, pô, se chamou atenção, ela bate o olho na capa, porque eu achava que era o contrário, né? Porque a gente é visual. Mas, muitas vezes, tu vai ver uma capa e tu precisa de um contexto pra aquilo. Então, tu vai ler o título, vai olhar a capa, e daí tu vai ver se tu vai clicar no vídeo. Então, se o título não for bom, meu, esquece, entendeu? A pessoa já nem entra. E aí, isso é o que eu mais presto atenção hoje. E, tipo assim, tem vídeos que eu faço já, hoje em dia, que eu sei que vai dar ruim, mas eu faço mesmo assim porque eu quero fazer, entendeu? Então, vai chegar um ponto no futuro que eu só vou fazer isso. Tipo assim, eu só vou gravar o que eu tô, do jeito que eu quero falar, entendeu? Tipo assim, como ser feliz? Pronto. É o título mais simples possível, entendeu? Mas se eu soltar um vídeo no YouTube hoje com esse título, tipo, não dá, entendeu? Tem que ter uma coisa mais chamativa e tal, e a capa, aquela coisa toda. Então, é só esse fator que vai mudar. Mas, claro, isso a gente tá falando cinco anos antes. Vai que lá na frente eu vou querer fazer só isso, tá ligado? Eu vou ficar só sentado gravando vídeo. Porque hoje eu ainda atendo patrocinadores, eu tenho que fazer viagem, eu tenho compromissos, entendeu? Eu acho que quando a gente transforma a criação de conteúdo em trabalho, ela tem, tu tem muita, tu acaba tendo muita responsabilidade, e tu tem compromissos, né? Tu tem datas, tu tem prazos pra cumprir, tu tem entregas e tudo mais. Então, tem uma certa pressão em cima daquilo. Já quando tu não tem isso, aí é bem mais leve, entendeu? Essa é a única diferença que eu vejo do meu trabalho hoje pro meu trabalho de, tipo, três, quatro anos atrás, sabe? Antes eu ligava a câmera, postava ali, e isso falou. Hoje em dia ainda tem uma coisa... Claro que, pelo meu trabalho ser diferente, as pessoas têm muita confiança no meu trabalho, na minha pessoa e tal, que foi uma coisa conquistada através dos anos, né? As pessoas, tipo assim, sabem que eu vou trazer coisas boas pra elas, porque é o meu intuito é ajudar as pessoas de fato. Então, pra trabalhar com patrocinadores isso facilita muito, sabe? Porque eu tenho muita liberdade. Então, tipo, hoje, de sete, oito patrocinadores fixos que eu tenho, eu acho que são dois que pedem aprovação de conteúdo e que são mais novos, sabe? Os outros eu simplesmente pego, faço o vídeo, posto e tal, não sei o quê, e, tipo assim, recebo. Não tem mais aquela coisa de cada conteúdo que eu postar eu tenho que aprovar, sabe? Porque as pessoas sabem que o negócio funciona. Então, essa liberdade a gente vai construindo com o tempo. E isso, eu quero me sentir o mais livre possível no futuro, entendeu? Na criação de conteúdo. Só que, tipo assim, agora, nesse ano de 23 para 24, eu estou focado em crescimento, entendeu? Então, tipo, agora eu estou... Liguei a chave agora esse mês, porque, tipo assim... Os dois sentidos, né? Fisicamente... Total. Total. Exato, exato. Porque o negócio foi o seguinte, eu trabalho sempre com metas, entendeu? Então, tipo assim, eu botei um prazo, eu vou começar a competir como fisiculturista. Comecei ano passado e me dei um prazo de um ano para começar a competir. Aí me preparei e tudo mais e eu botei na cabeça que, enquanto eu não for competir, eu não consigo... Tipo assim, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tu não tem como te preparar para competir e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Pelo menos não para a primeira competição, que tem uma preparação mais extensa. Então, eu falei, não, eu vou me preparar, eu vou competir e depois, a partir do momento que terminou o campeonato, eu tiro dez dias de folga e aí eu viro a chave para o crescimento do conteúdo. E aí vai entrar toda uma estratégia nova de conteúdos no Instagram, no YouTube, volume de conteúdo. Então, já tem muito conteúdo armazenado para gravação e tipo assim, mano, vai ser uma enxurrada, entendeu? Sabe aquela... assim, quando surge uma pessoa nova do nada na internet que tu vê a pessoa está por tudo? Sim. Tipo assim, tu olha e está... Rodrigo Góes, né? É, tipo Rodrigo Góes, agora que é o caso. Esse é o meu plano para agora, entendeu? Eu vou me espalhar, vou aparecer por tudo que é lado. Tu é natural. Não, é que natural nada, meu, está louco? Está louco? Quase ser dez que eu, está louco? Está louco? Vai aqui é do suco. O cara faz amor com suco, né, meu? Mas, cara, queria te perguntar, o que tu sente falta de falar no teu canal? Porque eu tenho a sensação que tu é bem livre para falar das coisas que tu curte, assim. O que você sente falta? Eu não sinto falta, na verdade. Eu acho que eu não sinto falta, mas tem coisas que inconscientemente a gente, eu digo isso generalizando para todo criador, que a gente deixa de falar porque a gente sabe que vai flopar, entendeu? Então, tipo assim, tem certos assuntos que eu quero pensar, ah, não vou falar disso aqui que pouca gente quer saber, sabe? Então, inclusive tem alguns que são muito nichados que daí eu pego e anoto para criar aulas para o meu curso. Quando são coisas muito específicas, entendeu? Que é, tipo assim, aquela coisa que vai acertar um por cento do público. Então, tipo, não, isso aqui nem vale a pena jogar no canal porque acaba interferindo querendo ou não. sim, sem dúvida, sim. Mas isso, eu já pensei até em remediar criando um segundo canal, sabe? Que normalmente é o que as pessoas fazem. Tipo assim, tem o canal principal, aí tu cria um canal de papinho vlogs ou o Pinho fala, sei lá. E aí, tipo, é tipo open mic de stand-up, sabe? O cara vai e fala o que quiser. Desculpa de cortar, pô. Continua. Não, não, só... É que tu me falou antes que tu sentia a falta de um negócio de sentar e falar, né? Tu falou que futuramente tu queria fazer isso, né? De sentar e falar o que tu quiser sem cansar muito, assim. Sim. Daí por isso que eu te perguntei, né? É, e eu já estou pensando em sanar isso, criando um canal secundário só para isso, sabe? Que seria... Basicamente um podcast sozinho, né? Eu fui olhando para a parede... Então, tu tentou fazer um podcast, né? Eu tinha, eu tinha. É que tá. O que que acontece? Então, eu cheguei a criar, eu cheguei a criar um podcast, né? Só que daí eu ficava assim, mano, eu falando sozinho, eu falando sozinho, será que as pessoas vão gostar e tal, não sei o quê. E eu ficava nessa angústia, sabe, mano? Tipo assim, será? Será que vai rolar e tal, não sei o quê? E aí eu postei alguns, dava legal, dava alcance bacana, meu, no Spotify ali e tal. Mas daí eu fiquei numa neura, assim, de parinha, vai ouvir, tá ligado? Aí eu deixei quieto. Aí esse ano até testei fazer um formato com um cara que é um dos meus roteiristas e a gente pegava perguntas dos inscritos ou questões, assim, tipo, pessoais e eu comentava sobre. E aí até que foi bacana, mas eu não lembro porque na época a gente parou, acho que por questões de agenda do Alexei e eu não estava, a gente não estava se encaixando. Eu também estava com o projeto de competir, mas é um formato legal, sabe? De pegar e resolver problemas das pessoas. Porque, tipo, a questão de o Pinho falando sozinho com a câmera, eu já faço no meu canal. Eu acho que acabava ficando meio redundante, sabe? Eu talvez pensei em fazer o seguinte, pegar os áudios dos meus vídeos e colocar no Spotify, sabe? Pinho em áudio, pronto. resolvi o assunto, entendeu? Porque, querendo ou não, o podcast em áudio, a pessoa, a grande diferença é o momento que ela consome, né? Tipo assim, o podcast, o cara está indo para o trabalho, está na academia e tudo mais. Já assistiu o vídeo, aquela coisa mais em casa, né? Eu sempre entendi o YouTube como a plataforma que a pessoa consome menos, mas é um momento completamente diferente, que ela está dando atenção para aquilo, entendeu? Tipo assim, ela está em casa, ou ela está jantando, ou sentou no sofá e vou olhar um YouTube. Já o Instagram, o TikTok e outros conteúdos curtos é aquela coisa do dia, sabe? Tipo, parei aqui, dá uma bobeira e vou consumir alguma coisa aqui. Normalmente, ela nem absorve o que ela está consumindo, né? É só para, assim, perder tempo, né? Cara, eu acho muito doido o TikTok e o Reels, essa fase de vídeos curtos, né? Não sei se é só uma fase ou vai ficar aí para sempre, né? Mas que tu esquece o que tu assiste, cara. Tu assiste um monte de coisas em sequência e tu esquece o que tu assiste, meu. Sei lá. Eu lembro vagamente dos canais que frequentemente aparecem, mas se eu te falar, se tu perguntar o nome, não vou te saber falar, meu. É muito doido, assim. Muito doido. Cara, eu acho muito louco, assim, porque, tipo, a minha visão do vídeo curto ainda é muito misturada, assim, aquela coisa de mixed feelings, porque por um lado é uma coisa muito para perder tempo, sabe? Tu entra naquele algoritmo ali e tu vai embora, tá ligado? Não tem uma pessoa me dizer que clicou na aba do Reels no Instagram ou abriu o TikTok e não perde pelo menos meia hora. Não tem como, né? É impossível tu olhar, tipo, ah, dois vídeos e acabou. Tu olha os 50, entendeu? Mas o que eu acho legal é que, tipo, o Instagram, pelo menos, ele trabalha muito em cima de interesses. Então, tipo assim, se tu é uma pessoa que já tem propensão a pesquisar sobre desenvolvimento pessoal, sobre ganhar dinheiro, sobre exercício, tu vai entrar no teu explorar, vai ter só aquilo ali, tá ligado? Então, tipo assim, ele vai te alimentando a coisa que tu quer consumir. Ou, pelo menos, tipo assim, o que tu tá focado no momento. Já o TikTok, não. O TikTok que tu abriu, ele vai te servir ali e vai vendo, entendeu? Ele vai meio que te pescando e vai te guiando a consumir novos conteúdos. Então, tipo, cara, eu tô no TikTok, tô assistindo o vídeo ali, tem os vídeos motivacionais, eu tô assim, puf, daí bunda. Eu fico tipo, caralho, como assim, tá ligado? Do nada, do nada. Aí música e não sei o quê. E jogo de videogame, coisa, eu fico assim, mano, tá, mas eu não quero ver isso aqui, tá ligado? E aí tu tem que ter o trabalho de clicar nos três pontinhos, tipo, ah, não tenho interesse, tal, não sei o quê, que é chato pra caramba de fazer. Mas aí, tá. Eu acho que funciona, meu, tem plataformas que funcionam mais. Eu acho que não funciona. É isso que eu percebo, assim. Eu acho que é malandragem. Porque eu testei já e aparece de novo, tá ligado? E aí... O YouTube funcionou um pouco. Não, o YouTube é diferente. O shorts é diferente. Mas, cara, o problema do YouTube shorts é que, tipo assim, eu tenho postado, assim, quase todos os dias, tá, nos últimos 30 dias por aí. E, tipo assim, primeiro de tudo que o Instagram é rei, tá ligado? O Reels é, o Reels é um hack do Instagram, basicamente. quer crescer no Instagram, só solta o Reels. Vai embora. E, tipo assim, pra construção de autoridade ele é muito interessante. No meu tipo de conteúdo, entendeu? De passar informações e tal, e pequenas dicas diárias, porque, tipo, são tapas que eu dou. O pessoal sempre fala, os primeiros comentários sempre falam, ah, que tapa pra essa hora do dia. Mas, o TikTok, ele já é completamente aleatório. porque, tipo assim, eu posto todos os dias e a média, tipo, ah, tem vídeo que pega 5 mil, tem vídeo que pega 10 mil, pega 12 e tal, não sei o que. Puf, do nada meio milhão. Fico assim, tá ligado? Tipo, não tem uma lógica por trás daquilo. É aleatório. Sim. Já no Reels, não. O Reels eu sei que eu posto Reels, eles pegam todos a mesma média de 60, 70 mil views, que é um pouco menos do que eu tenho de seguidores. E os vídeos que passam disso, eu sei que tem alguma coisa ali interessante. Ou o texto foi muito bacana, o assunto é mais abrangente, ou ele tem algum gatilho de compartilha, de sharing, né? Que a pessoa pega e manda pra alguém. Mas, tipo assim, é muito fácil de replicar o sucesso no Reels, entendeu? No TikTok, não. Tu pega e faz dois vídeos iguais, pode ser que um vai pegar 5 mil e o outro vai pegar um milhão, entendeu? No YouTube também tem essa coisa que nem o Instagram. Se tu pega um vídeo e faz um vídeo que ele bomba, se tu fizer outro vídeo da mesma vibe, vai bombar igual, entendeu? Que são as séries que a gente faz no YouTube. Então, isso eu faço com tecnologia, com vídeo de organização, com vídeo de mudança, de setup e tal. Isso aí são os vídeos âncoras que a gente faz, entendeu? Tu consegue replicar porque tu sabe que aquilo vai funcionar. falando com o Reels esses vídeos curtos assim, como é que tu se sente pressionado, desafiado ou tu se sente tranquilo? aí que tá. Antes eu te comentei que eu gosto do vídeo curto porque ele trabalha a nossa criatividade no sentido de resumir os assuntos, entendeu? Que é aquela história do que o Einstein falava, né? Que se tu não sabe explicar em poucas palavras é porque tu não entende muito bem do que tu tá falando. E aí, muitas vezes eu pego textos e penso, cara, como é que eu posso transformar isso aqui no vídeo curto? E aí eu consigo extrair o máximo da essência de um texto ou de alguns parágrafos e transformar em, cara, em 20 segundos de informação que entrega o mesmo resultado de que um vídeo de 3, 4 minutos, entendeu? Esse eu acho que é a beleza do negócio. E muitas vezes a gente consegue quebrar também por exemplo, eu pego um vídeo que eu faço de 10 coisas X sobre algum assunto. Aí eu pego e transformo ele em 10 vídeos curtos bem resumidos, entendeu? Então, tipo, a questão de reaproveitamento de conteúdo é muito interessante e eles cumprem duas funções, né? Pelo menos pra mim como criador eu vejo eles como duas funções distintas. O vídeo longo ele serve pra pessoa que chegou no meu canal que já me conhece vai aprender, vai com calma ali quer absorver a informação. Já o vídeo curto é só um tapinha pra pessoa tipo, pá, cruzei na timeline da pessoa ela me conheceu pô, esse cara aqui falou uma coisa legal entrou no perfil começou a seguir e aí assim consequentemente a gente vai criando essa relação esse relacionamento. Então vai vendo os meus shorts os meus reels depois vai para os stories depois ela vai descobrindo meu canal do YouTube e tal e aí vai criando esse relacionamento. porque a questão de descobrir novos criadores é muito difícil no YouTube então fazendo isso através dos reels é mais interessante e o Instagram ele gosta de pessoas que trabalham todos os dias entendeu? Tu diria que o Instagram ou todas as redes sociais? Cara eu vou te dizer que assim o YouTube é meio sufocante isso porque tinha uma época que um vídeo por semana já estava bom agora não tu tem que martelar mas cara vou te dizer o meu canal em 5 anos vai fazer 6 anos o meu canal no YouTube se eu trabalho em fazer um vídeo bem produzido e faço um vídeo por semana foi a coisa que mais deu certo em questão de crescimento do canal e tipo assim fazer vídeos mais bem produzidos porque tipo assim a pessoa já senta ela vai ficar ali vai ficar assistindo vai reter e aí ela vai comentar vai interagir aquela coisa toda porque o vídeo bem feito o valor agregado é mais interessante a pessoa percebe entendeu? Tipo assim tu pegar um vídeo bem editado no Reels por exemplo a pessoa nem sempre percebe no YouTube ela percebe quando a qualidade é melhor mas enfim já testei fazer um vídeo por semana dois vídeos por semana três já fiz vídeos todos os dias vídeo todo dia funciona? funciona por quê? porque no YouTube não tem o YouTube vai olhar tipo assim mano esse cara aqui não vai fugir ele não vai embora então vamos jogar ele pro povo é isso vamos embora então tu tem dois caminhos no YouTube ou tu aposta na qualidade ou na quantidade tem mano tem meses que eu posto agora nos últimos meses que eu tava na função da competição teve meses que eu postei tipo dois, três vídeos e eu tive o mesmo alcance do que postando dez entendeu? então é muito subjetivo só que eu tava momento é eu virei eu falei pra galera eu falei ó vou focar no projeto então o canal tá aí tá ligado? vou soltando o vídeo conforme dá tanto que eu avisei até os patrocinadores e aí tipo assim no Instagram não Instagram é batata se tu não cara assim ó o meu Instagram eu tinha o costume de deixar ele abandonado porque eu acho chato pra caramba criar conteúdo no Instagram e aí eu tava com o que sei lá 30 mil seguidores daí eu comecei a postar uns reels e tal não sei o que daí foi aumentando uns pouquinhos porque eu vi que funcionava só que cara é discrepante o teu perfil tá lá tem sei lá o alcance de duas, três mil pessoas por dia aí mano tu postou um reels puf vai pra dez só que daí no segundo dia ele começa a cair de novo se tu posta no segundo dia também ele aumenta de dez pra doze doze pra quatorze quatorze pra dezesseis pra dezoito pra vinte não sei o que e mano ele vai num crescimento exponencial entendeu? se tu mantém a constância e o stories também é bizarro porque tipo se eu posto stories em dias normais ele pega lá sei lá dez mil views tá o meu stories magic pega e aí se eu começo nessa sequência de postar reels mano meu stories pega quinze vinte vinte e cinco mil views por causa de tá postando e tu trabalha com os dois ou tu foca só em aí que tá agora eu tô focando nos dois em criar reels pras pessoas descobrirem o perfil e o stories pras pessoas criarem essa conexão comigo entendeu? tanto que tipo assim eu e minha equipe estamos organizando meio que assim um roteiro de postagens entendeu? assim como eu tenho um calendário de postagens no youtube eu tenho que ter um pro instagram também e antes eu fazia aleatória tipo assim ah tô afim de postar no instagram eu pegava e postava só que o instagram ele quer basicamente um funcionário entendeu? ele quer que tu tá ali todo dia postando todo dia pra tipo assim ele vai te como é que eu posso dizer ele vai te recompensar se tu postar conteúdo diário de qualidade isso é assim cara é consistência o instagram é incrível porque mudou muito depois que entrou os vídeos curtos depois que entrou o reels mudou bastante eu comecei no instagram eu comecei uma conta em 2014 que eu cresci ela em 2014 até 19 mil seguidores só postando foto só fotos fotos minimalistas eu tenho até hoje esse perfil hoje eles já tipo assim já não tem mais muitos seguidores deve ter umas mil pessoas mas tipo assim naquela época era diferente era muito em cima de like de hashtag de fotos bem editadas e tal nem tinha opção de vídeo né postar vídeo não tinha vídeo nada aí depois que entrou stories mudou completamente tipo assim morreu o feed e ficou uma coisa meio maluca tipo o cara tinha que fazer o snapchat né mataram o snapchat assim eu não sei cara não sei como é que existe ainda eu não sei como é que existe o snapchat hoje não sei quem é que usa também eu acho que é só os adolescentes americanos tá ligado eu acho que é só os adolescentes americanos só pode muito cara porque que nem eles só usam o sms né meu não é nem o ims de mim é um bagulho totalmente assim distante de nós total e hoje eu vejo que o instagram ele quer que a pessoa esteja postando em tudo todo dia entendeu tipo assim o negócio do instagram é tu manter a galera ali dentro esse que é o jogo ele é mas porque tu diz só o instagram tu acha que as outras redes não cara o tiktok quer também que o o público fique ali dentro entendeu tanto que ele recompensa muito quem tipo mano já começa que eles oferecem dinheiro pra te compartilhar os links e te botar a gente pra dentro né tipo a aba de monetização tiktok tem ali tipo compartilha o link ali e tipo tu tem uma meta é meio suspeito esse dinheiro mas não né é aonde vem eu sei né aí tu vê ali assim tipo tu tem um bônus de até 2.500 reais pra compartilhar e botar as pessoas pra dentro aí tu olha aquilo ali mano eu vou bater isso aqui tá ligado vou bater essa meta eu nunca fiz inclusive o dinheiro tá parado ali podia postar o link no instagram e chamar a gente pra dentro ali ganhar tá ligado mas tipo ele já tem essa ele já te oferece esse incentivo né e o tiktok ele é muito muito fechado mas eu acho que o instagram é mais fechado nessa questão de manter a galera na plataforma sabe porque o próprio tiktok ele ainda tem umas opções tipo compartilha no instagram compartilha no youtube e tal não sei o que no whatsapp e tudo mais já o instagram não mano tipo tu não consegue nem botar link nada tipo assim é um link no perfil ali falou e se tu posta link demais no teu stories ele também já te dá uma flopada ele já segura o teu alcance é isso que eu ia te perguntar cara toda vez que eu posto link assim de qualquer outra coisa fora da plataforma parece que o instagram fala não não gostamos tchau tem muitas estratégias inclusive em questão de tipo assim lidar com essa proporção de tipo apostar muito link ou pouco link tem que ter um equilíbrio sabe porque o zuckerberg o negócio dele é que a galera fica ali dentro ele é muito possessivo com a questão do público tanto que a estratégia do instagram é exatamente matar as outras plataformas que nem agora eles tentaram fazer com o twitter não sim sim tipo querem ser o monopólio das redes e é um lance muito bizarro porque a gente vê essa briga realmente de interesses de produção de conteúdo mas é muito doido também pensar que o tiktok nada abala o tiktok não não faz chuva faz sol e o tiktok ainda continua sendo a maior rede social do mundo e continua crescendo muito as outras estão crescendo mas não chega ao nível sabe qual que é o problema na minha época de faculdade eu pensei não vai passar essa fase de tiktok vai nada daqui uns meses aí vai nada ficou o que tu ia perguntar sabe por que que o tiktok não morre porque ele tem dois fatores ele dá como é que é ele dá oportunidade pra muita gente tipo assim o cara que tem um celularzinho cocô lá mais ruimzinho o cara vai lá faz os vídeos de tiktok e consegue ficar famoso tipo ele é muito democrático nesse sentido sabe já um vídeo no youtube não tu não vai conseguir fazer um vídeo digitar postar e tal porque mano tu entra no youtube tu assiste um vídeo aqueles de má qualidade tipo o Indianin fazendo tutorial no Windows XP em 2005 tá ligado quando a gente quer resolver um bagulho no computador e não consegue o cara não assiste entendeu já o tiktok não o tiktok não tem esse filtro e além disso ele é muito fácil de viralizar no sentido de humor entretenimento então cara o povo vai pra lá porque sabe que se 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 dedicar dentro da plataforma tem a chance de ficar famoso envolve dinheiro ele dá dinheiro entendeu o problema do instagram por que o instagram nunca monopolizou cara o instagram não dá incentivo pro criador velho não o instagram não dá dinheiro velho muito ruim cara por que o youtube cara quem é que desbanca o youtube velho não desbanca porra não olha a grana que o cara consegue fazer no youtube cara tu pode falar do youtube mas é a plataforma mais completa tu tá louco mano em termos de de tu poder criar né tu poder inventar ali né cara mano no youtube tu consegue ganhar com a de ciência tu consegue fazer live as pessoas conseguem assinar o teu canal tu consegue fazer uma loja virtual ali embaixo cara pô melhor que isso tá ligado e tipo assim tu consegue fazer conteúdo pelo celular tu consegue fazer pelo computador então é é muita opção ou seja membro né mano e tipo assim o tiktok tá caminhando pro mesmo caminho tu ganha dinheiro compartilhando pras pessoas entrarem tu ainda não ganhei com anúncios que eu acho idiota as plataformas deveriam pagar por anúncio mano o instagram o tiktok se aparece anúncio pra eu assistir eu deveria tá ganhando por mostrar anúncio pras pessoas mano porque tipo assim poxa o meu alcance do instagram é maior do que o meu alcance no youtube claro que a gente tá falando de vídeos de sei lá uma proporção de sei lá o tempo médio assistido no meu perfil de uma pessoa por dia deve ser sei lá um minuto no instagram no youtube vai de 5 pra 10 mas pô poderia ser proporcional entendeu tipo assim eu ganho 100 reais no youtube eu deveria ganhar 10 no instagram pelo mesmo mesma quantidade de acessos faria mais sentido entendeu e até motivaria as pessoas a criarem mais então tipo assim mano hoje no instagram eu com perfil quase 100 mil seguidores eu não ganho um real entendeu mas não faz sentido velho entendeu não é bizarro é que em tese em tese o instagram tá te dando a recompensa de tu poder converter seguidores pra qualquer coisa que tu puder vender né é esse problema que eu vejo assim e tu sabe qual é o problema mas daí te vira né meu pra vender isso aí exato exato só que daí acontece um problema tu tá tirando as pessoas da plataforma e ele te dá uma rasteira por causa disso também exato exato tá ligado se eu boto pra link externo ou se eu boto pra ir pro meu youtube os caras acham ruim tá ligado o que que tu quer que eu faça cara tá ligado e aí tipo no tiktok tu faz live no tiktok cara tem uma galera tirando grana com live no tiktok de presente ali que o pessoal manda usar adesivo não sei o que mano e assim cara tu entra nas lives no tiktok é umas lives de má qualidade é uns bagulho bizarro mano se tu olhar o buraco negro que é as lives no tiktok tu chora tu chora de verdade esses dias eu até pensei eu até testei eu queria fazer live no tiktok só que você dá pra fazer pelo celular eu queria fazer pelo OBS bonitinho bem gravado com microfone aqui top tá ligado não dá mas puxa o celular aí meu vou ter que fazer no celular mas fazer live no celular é chatão né mano pra quem é acostumado a fazer live no computador grava no celular meu podcast qual é que é não mas eu tô falando que fazer live é chato porque o textinho é pequeno pra te ficar lendo os comentários e tal e pra quem já faz que nem eu cara eu já fiz mais de 200 lives no youtube entendeu o setup de tu ter um computador tu conseguir ter uma tela pra assistir ou compartilhar com as pessoas o que tu tá vendo o setup de computador é melhor pra fazer live entendeu e aí o próprio instagram é horrível é horrível cara live no instagram assim eu não entendo assim virou febre numa época e agora ninguém mais liga ninguém mais dá bola assim tá ligado nunca fiz eu acho que eu fiz cara nesses 5 anos eu fiz acho que uma live no instagram pô eu já fiz pro abrindo os bastidores do abrindo né então tipo eu tô gravando aqui contigo daí eu deixava a live rolando aqui só que era em áudio só né então só aparecia a minha cara aqui meu eu fui muito tanso assim né porque tudo me falava pra eu ir pro vídeo mas eu não ia pro vídeo por medo assim não não dá conta dos equipamentos besteira assim sabe sim e uma coisa que tu falou que eu acho engraçado assim como eu observo que não sei se tu concorda comigo né mas eu vejo que as pessoas tem menos critérios com qualidade conforme as plataformas onde elas estão inseridas né então por exemplo como tu falou né no youtube ali se tu a imagem pode estar linda mas áudio cagado tchau morreu tchau tchau instagram ah eu não vejo todos os stories da pessoa do instagram ultimamente sim não não só se for tipo dois três assim né se for aquela fileira assim eu não tenho paciência sabe daí tu tu tem critérios assim pra cada plataforma que tu entra assim né é e eu larguei o twitter de mão né cara não me faz bem o twitter é não me faz bem não dá não dá eu só uso o twitter pra pesquisa porque tem uma galera criadora de texto lá muito boa uma galera criadora que tipo assim a galera que eu sigo eu entro dou uma olhada quando eu quero alguma referência uma inspiração e tchau mas ficar não fico mais não porque tu não pode negar também que o twitter é ali que começam umas umas absurdas assim mas as notícias quentes saem dali sim sabe os burburinhos saem dali né o assunto do momento tu sai dali então é isso que eu sinto falta as vezes tipo a gente tá gravando esse dia 14 né estourou uma treta da Larissa Manoela ah não sei isso é eu não acompanho eu não acompanho tô ligado ah tinha uma época que eu sabia de tudo pô eu acompanhei a história do Haluca inteira aí né só a parte final aí tu acha eu não sei nem quem é Haluca não sei nem quem é nome maluco inclusive que bom que bom não perdeu nada meu não perdeu nada mas cara uma coisa assim como é que tá a tua relação com o minimalismo cara eu continuo na mesma assim tipo uma coisa que eu comentava muito com as pessoas antigamente é que tipo a partir do momento que tu estuda sobre a questão do minimalismo tu consegue entender os conceitos básicos e tipo assim os benefícios que tem pra tua vida tu não tem muito mais o que aprender ou tipo assim o que mudar sabe tipo é que são que nem hábitos depois que tu enraiza aquilo na tua vida tu não tem muito mais o que mexer então eu continuo sendo mais ou menos a mesma pessoa entendeu então tipo o que eu vejo hoje em dia mano o que mudou na minha vida agora nos últimos três anos é que eu botei mais atenção no meu trabalho comecei com a história do fisiculturismo que foi o que eu decidi ano passado que tipo mano eu vou fazer isso enquanto eu tenho idade pra fazer isso enquanto não seja muito desgastante pra questão física então tanto que eu tenho um prazo tudo que eu faço na minha vida eu tenho um prazo eu quero ali chegar com 35 anos e me aposentar do trabalho em si o fisiculturismo também eu botei um prazo de 5 anos tipo assim eu vou ver até onde eu consigo chegar em 5 anos porque o meu sonho era competir uma vez entendeu tipo pisar no palco isso eu já fiz foi legal gostei foi um sonho que eu realizei levei o prêmio e vou até agora até os próximos encontros eu vou ficar em cima disso então tem alguns passos que eu preciso dar tipo eu tenho um sonho maior tipo subir no Arnold Classic que tipo assim mano imagina eu subir na frente do Arnold Schwarzenegger em vida tá ligado porra não é qualquer coisa entendeu é um sonho muito maior do que tipo por exemplo subir no Mr. Olimpia que é o maior campeonato é mas tipo assim cara que significado vai ter isso não tem muito entendeu já eu subi no Arnold Classic mano eu cresci vindo do Arnold Schwarzenegger tu tem noção tipo assim eu comecei na academia 15 anos atrás não tinha youtube mano não tinha vídeo não tinha nada era revistinha tipo assim era vendo as fotos dos caras dos anos 70 80 90 tá ligado mas tu sempre se interessou por isso então sim mano porra treina 15 anos né velho eu sou autodidata no negócio então só que agora eu decidi que tipo mano era uma uma sementinha que tinha atrás da minha da minha mente assim que tipo mano enquanto eu não resolvesse aquilo eu não ia ficar em paz tá ligado enquanto eu não pegar não eu tenho que competir tá ligado era um sonho muito antigo então falei mano vai ser agora porque agora eu tenho tempo tenho condições pra fazer isso porque é caro e é tipo assim demanda muito tempo né e eu falei não agora eu tô em posição de fazer isso vou aproveitar vou fazer enquanto eu consigo e depois eu vou tá velho eu vou tá cansado vai ser muito desgastante posso colocar minha saúde em risco hoje eu não tenho nenhum problema de saúde nem crônico nem negativo então cara meus exames estão bem não tenho nenhum efeito colateral não sinto na cara se eu te disser que hoje eu tô treinando como fisiculturista eu não tenho nenhum efeito colateral do anabolizante em si a única coisa que eu sinto é o cansaço porque mano eu tô pesado tá ligado eu me arrasto pra gente ter ideia eu competi no dia 29 de julho no dia do campeonato o meu peso mais baixo foi 92 quilos e 500 gramas 92 e meio tá e cara desidratado sem comidas sem água 92 quilos de pura massa de esqueleto só a alma tá ligado eu falei de forma leiga né não sei não mas é é só músculo basicamente só músculo e pele tá ligado que maluquíssimo ainda dava pra baixar mais eu ainda tinha gordura que eu podia ter tirado assim eu e meu treinador depois analisando as fotos a gente percebeu tipo mano desses 92 como é que tu se sente assim cara sente mal cara tu sabe que aí tá um negócio muito interessante porque tipo a última semana ela foi um mix assim de emoções porque eu pensava na minha cabeça como eu nunca tinha tido a experiência eu pensava que mano eu ia tá que nem um zumbi tá ligado eu pensei mano o cara chega na beira da morte querendo ou não né porque tipo eu cheguei a ali 4% de gordura acho que foi com 92 quilos então tipo assim é muito baixo então tu corre o risco de vida tipo se tu pega uma doença com a imunidade tão baixa tu tem risco de óbito entendeu e aí tu fica muito debilitado só que mano como eu tava muito preparado psicologicamente pra isso foi muito suave a última semana tanto que o Thiago depois do campeonato ele falou cara eu fiquei impressionado porque eu achei que tu ia tá muito mal na última semana mas cara eu tava dando risada tá ligado eu tava sereno a gente foi pro Rio de Janeiro lá e eu tava bem tranquilo tava lidando com a situação claro que passando fome eu não podia beber água mano eu fiquei prestei ideia de como é a última semana eu comecei no domingo a Pick Week a gente começou com 12 litros de água a gente começa hiper hidratando o corpo porque quando tu bota água ele espele a água quanto mais tu bota mais ele tira então a gente vai tirando a água dos lugares que a gente quer pra botar em outros ou seja a água ela vive embaixo da pele o que a gente queria fazer tirar a água de baixo da pele pra deixar a pele mais fina e mais colada no músculo pra depois no final quando a gente tira a água a gente bota comida de novo e sódio no último dia que se chama o como é que é o carb up porque quando tu bota carboidrato o músculo enche então eu tirando a água debaixo da pele e enchendo o músculo ele pressiona contra a pele e dá aquele aspecto de pedrado sabe e aí essa que é a função da última semana e aí a gente começou com 12 litros de água por dia durante 4 dias de 12 foi pra 1 litro e 200 em um dia no dia seguinte foi pra 200 ml de água por dia e no outro dia sem água comendo simplesmente no seco e aí aí é osso porque tipo assim eu já tô passando fome de tipo tá comendo sei lá papo de 600 calorias por dia eu acho que as refeições eram 100 gramas de tilápia basicamente isso que não é nada peixe não tem caloria quase e aí tu não cara a sensação de tipo assim João é muito louco porque tu precisa estar preparado psicológico por exemplo eu que sou movido a cafeína eu tomo sei lá 6 cafés por dia e xícara de café não tô falando de dosezinha e mano eu não poder tomar o café tá ligado tu olhar assim tipo não posso não posso e mano sabe o que é pior tu olhar o copo d'água e tu olhar assim mano não posso tomar água tá ligado não posso tomar água tá ligado e aí tipo assim o que eu fazia nos últimos dias mano eu comia assim a refeição mano a refeição assim tá ligado desse tamanho eu comia daí tava o Guilherme o meu cinegrafista tava comigo lá no Rio e o Thiago meu treinador e eu falava pro Grimano eu vou fazer o seguinte eu vou comer eu vou dormir tá ligado não tem o que fazer então tipo pra passar fome eu fazia duas coisas eu tinha uma estratégia assim pra tipo eu tinha os intervalos ali de comer né e tipo eu comia e aí tá ficava assistindo seriado vídeo no Youtube e tal mano o que eu consumi de conteúdo nessa última semana foi absurdo porque eu tinha que ocupar a minha mente porque trabalhar esquece né tipo assim pensar mano eu não conseguia raciocinar tá ligado o cérebro não funciona e aí tipo assim eu comia aí ocupava a minha mente quando eu sentia que eu tava começando a ficar com fome e ainda não tava muito perto da hora de comer eu pegava e dormia aí eu já acordava comia de novo e reiniciava o processo e aí eu vejo assim eu já vi o pós né desses campeonatos comem uma caloria absurda né aí que tá o detalhe aí que eu ia chegar aí tá cheguei no dia do campeonato não não calma cheguei no dia do campeonato ali com 92 quilos e meio né chuta quantos quilos eu tô hoje 15 14 dias depois cento e poucos certo 110 caraca engordou uns 20 quilos a mais quase tá quase batendo 18 já então tipo assim e detalhe tá eu não tô comendo desenfreado eu tô comendo normal tipo assim almoço lanche da tarde janta ou tipo três refeições por dia eu tava fazendo eu comecei a dieta no sábado de fazer essas refeições de fato que eu preciso fazer agora vai subir o peso mesmo que é o rebote né mas tipo nos dias ali depois do campeonato eu achei que eu ia ter compulsão alimentar sabe era até meu medo porque tipo quando tu tá com o peso muito baixo e tu come muito de uma vez só tu tem um risco de infartar né sim e aí eu tava eu acho que eu fiquei tanto com medo disso que eu acabei me segurando de não comer tanto porque quando a gente tava no Rio eu comprei mano eu comprei tudo que era salgadinho chocolate bis barra de cara eu teve um dia João eu fui com o Gui no mercado um dia dos campeonatos eu gastei 400 contos comprando besteira no mercado tem noção só de bobagem era Pringles Cheetos barrinha de cereal cara de tudo e aí tipo assim eu fiquei tão pilhado de passar mal que eu não comi eu comi uns pacotes de bis comi um ou outro salgadinho e o resto eu mandei sedex aqui pro sul que meu veio uma caixa lotada de coisas que não tinha como trazer na mala tá ligado não tinha como comer lá em dois três dias tanto que tá no armário que até hoje minha filha tá comendo os bagulhos e aí uma coisa que foi curiosa é que depois desse processo todo de passar fome e tal eu perdi um pouco do prazer ou não sei se é do prazer ou daquela sensação assim de como é que eu posso te dizer é meio que o prazer de comer besteira sabe me tirou um pouco essa pira de algumas coisas específicas tipo coisas que eu ainda sinto vontade de comer que tipo nossa é saboroso é tipo hambúrguer pizza e sushi que são meus favoritos mas tipo besteiras tipo pra comer barra de chocolate mano antigamente antes do campeonato se me desse seis caixas de bis eu comia seis caixas de bis tá ligado junto assim uma atrás da outra salgadinho mano cheetos agora durante os últimos meses ali na preparação eu tinha uns episódios de compulsão que tipo batou na dieta que beleza e tal e aí me batiam umas crises de ansiedade eu ia no nacional que eu morava ali do lado nacional mano eu comprava seis pacotes de salgadinho eu comi o seis tipo assim me deu um pico aqui come tipo tudo em quantidade absurda sabe e mano passou tá ligado eu acho que eu passei por um processo tão desgastante pro corpo que tipo agora o básico se tornou muito saboroso o meu paladar ficou mais aguçado e tem coisas que eu nem consigo comer mais tipo Pringles mano a Manu pediu pra comprar semana passada pacote Pringles eu abri um pacote eu não comi metade que era muito salgado tá ligado mas tu come não eu comi porque tipo eu fui abrir de gula e aí eu comecei a comer eu pensei mano que bagulho ruim tá ligado salgado pra caramba eu fiquei assim cara como pode mudar sabe teu corpo teu corpo deu uma acelerada eu sou mega leito mas eu acho que deu uma mega acelerada nessa necessidade de comer de caloria consumir caloria que tu já comeu as calorias suficientes pra já ter o desgosto daquele alimento sabe aquele alimento que tu come come e acaba não querendo mais saber daquele alimento tu acelerou isso tu rushou isso tá ligado é na minha percepção passou a vontade passou a vontade total mano bizarro e é um bagulho que eu não esperava eu achei que ia passar o campeonato e ia ficar comendo que nem um um condenado tá ligado sim mas agora eu tô bem bem tranquilo mano bem de boa tem até atletas que já faleceram assim né sim né muitos né inclusive cara uma curiosidade minha assim vamos lá pra uma pessoa que vai competir assim e faz esse processo todo na hora ali o que o pessoal tá avaliando sabe então a quantidade de músculos a definição aí é que tá o conjunto da obra para homens existem três categorias tá a mens physique que é aquela categoria de entrada que é a de bermuda e aí tem um detalhe ela não tem peso a ser batido então tu precisa ser estético na questão visual e aí o que eles avaliam é o shape em V que é aquele cara que tem as costas bem largas a cintura super fina e os ombro aquele embolotado braço não conta tanto o que conta é o cara parar de frente ali puf aquela coisa impressionante sabe peito grande e a cintura em V aí tem a classic physique que é a minha categoria que tem peso a ser batido então tipo pra mim que tem um metro e oitenta eu tinha que bater noventa e três quilos então uma proporção de peso e altura uma relação né peso e altura pra ter um equilíbrio e a estética visual de tipo assim ah o cara precisa ter braços proporcionais com o volume das pernas o volume de tronco e o volume inferior e superior precisa ser equilibrado então ele busca mais o equilíbrio visual né a classic physique e aí tem a categoria open que também não tem peso que daí é os brutamonte tá ligado os caras precisam ter equilíbrio muscular não não o Sibam ainda é classic ele é classic? é classic o Sibam bate peso pra gente ter ideia o Sibam o peso dele é cento e oito quilos ele precisa bater ele tem um metro e oitenta e cinco acho se não me engano e os caras mano os caras da open ô João tu tem noção mano o que é tipo assim eu subi magro tá e eu ainda tinha gordura pra tirar e eu tava com noventa e dois quilos tava pesado eu era um dos caras mais pesados do bagulho e mano na open os caras sobem no palco com cento e trinta quilos mano é impressionante eu tava lá no Rio e eu vi os caras da open assim cara mano o tamanho dos malucos velho eu me senti numa formiga do lado dos malucos eu fiquei assim caralho mano que absurdo tá ligado mano é bizarro é bizarro e isso que lá tipo assim era a galera amadora tá ligado nem eu conheci pessoalmente o Fábio Giga tá ligado o Fábio Giga lá da Growth caraca mano eu conheci ele e o Alf Poli mano eu olhei pra aqueles caras eu fiquei assim caralho tipo assim um maluco de bobeira ele tinha recém vontade de uma cirurgia ele tava assim de férias tá ligado eu falei como é que tá o peso 138 kg caralho mano velho 130 é ele de boinha tá ligado ele de boinha mano sem meter sem meter a marcha tá ligado e eu aqui mano eu com 110 kg velho meu eu tô gemendo o dia inteiro tô dormindo mal não consigo botar um tênis cara eu tenho que sentar pra botar tênis velho tá ligado porque tipo o bagulho é muito cansativo mano nossa senhora é muito peso porque tipo não é gordura é aquela coisa mole tá ligado mano o cara é duro tá ligado eu vou mano o cara nem se mexe direito né eu quero coçar minha nuca eu não consigo tá ligado tô todo enrijecido e aí tipo assim eu tô fazendo fisioterapia tô fazendo massagem tô fazendo liberação miofacial pra tipo mano conseguir me movimentar pelo menos tá ligado que é horrível cara uma sensação muito bizarra e eu fico pensando cara tu imagina e assim a gente tá numa nova era dos monstrão lá da open que mano os caras tão batendo no off season que é a fase que a gente usa pra engordar que a gente aumenta um pouco a gordura pra construção de massa mano os caras tão batendo 160 quilos velho tem noção bizarro bizarro e claro quando a gente fala de ficar mais gordo num off season a gente tá falando tipo assim o nosso peso de campeonato a gente bate 3% 2% em alto nível de gordura em off season a gente chega em 10 tá ligado que já é magro pra população normal é um cara seco já mano os caras batem 160 quilos com 10 12% de gordura fica assim caralho bagulho absurdo 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 é um bagulho assim que eu não consigo nem imaginar o quanto a comida deve comer quanto anabolizantes o cara deve tomar e deve ser um absurdo é um absurdo sim meu e eu até ouvi uma frase não sei de quem assim né mas que o treinar é o mais fácil dessa história toda o depois que é o mais difícil assim né meu de tu conciliar assim assim eu como fisiculturista e como marombeiro raiz o que eu mais gosto de fazer é treinar porque eu adoro levantar peso eu sou forte eu tenho força física tá ligado e tipo assim eu curto pra caralho treinar o mais difícil é comer velho o mais difícil é comer com certeza mano tu comer de 3 em 3 horas e tu tem que empurrar a comida porque tipo se tu não tem opção tu tem que comer tá ligado não é tipo ai tô com fome não tu tem que comer e tipo assim se tu deixar acumular tu tem que comer as duas refeições tá ligado e tipo mano no verão agora quando eu fiz o meu primeiro off season eu tava comendo 5.500 calorias por dia tinha 3 refeições do dia com meio quilo de arroz em cada uma meio quilo de arroz cozido mano tu come arroz branco tu come 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 não acaba nunca tá ligado mano chega um ponto assim mano o bagulho não acaba velho tá ligado que saco mano e cada vez que tu vai comer é tipo quase uma hora empurrando comida tá ligado não aguento mais não aguento mais não aguento mais e passa um pouquinho já tem comida não é chato pra caramba comer demais nossa senhora e tipo assim eu tô eu tô muito cuidado ao falar disso inclusive agora eu tô fazendo um vídeo bem extenso sobre o processo e o projeto como um todo porque é muito muito delicado a gente falar sobre a questão de tipo ai é difícil comer bastante ou tipo assim nossa fiquei tantos meses sem comer um mcdonald porque tipo eu inclusive gravei até a primeira vez que eu fiz uma refeição livre depois de alguns meses e eu nem postei esse vídeo eu deixei pro meu close friends ali que eu tô separando os conteúdos porque tipo assim mano pode soar muito indelicado tá ligado tipo é um esporte é uma coisa muito específica só quem sabe da história e do processo vai entender então mano eu chegar e largar um vídeo assim do nada comi mcdonald's depois de dois meses pô tem gente que nunca comeu carne tá ligado então é muito indelicado tratar sobre esse tipo de assunto e aí eu também não falo muito essa questão como é ruim comer tem gente que passa fome tá ligado então o fisiculturismo ele é um esporte de alto nível ele é tipo a fórmula 1 do exercício físico tá ligado porque tipo é o mais alto nível o maior desempenho é 24 horas por dia e tal não sei o que só que muita gente não entende isso que muita coisa que é estudada dentro do fisiculturismo é aplicada pra outras coisas entendeu assim como o uso do exercício do anabolizante da alta performance enfim tudo que é testado nos ratos de laboratório depois é aplicado nas pessoas comuns isso a gente já sabe e a tecnologia também a tecnologia nasce na fórmula 1 pra depois ir pros carros pro mainstream enfim só que é muito difícil a gente passar não é tão falado isso exato exatamente entendeu é uma coisa é um esporte meio e como a questão do do anabolizante ele ser proibido no Brasil é muito complicado de a gente falar sobre isso entendeu porque tipo o que é anabolizante é remédio tá ligado tipo assim o que se usa o pessoal eles demonizam muito a questão do esteroide anabolizante que já é uma palavra que tu fica assim nossa senhora que dá um impacto né daí os caras já pioram já chamam de bomba tá ligado ah o cara toma bomba só que daí quando a gente vai ver o que que são os anabolizantes tipo assim a base que a gente usa o ano inteiro testosterona testosterona o homem produz normal quem usa testosterona o remédio que é a testosterona porque são todos os remédios quem usa testosterona é o cara que tem déficit não produz o suficiente aí tem libido baixa ou tipo assim ah o cara que quer mudar de sexo ele usa testosterona pra se transformar em um homem enfim tem aplicações para o benefício do ser humano o cara que tá ali na casa dos 30 35 anos tá desanimado tal não sei o que faz uma reposição hormonal o cara vira um superman velho tá ligado é um absurdo que faz uma reposição hormonal pra um homem que tem a testosterona baixa e aí a gente vai pra outros remédios que nem tem tem remédios que eu não sei assim como eu uso muito pouco nesses 15 anos que eu treino eu fiz duas vezes a hormonização a primeira foi em 2018 quando eu queria competir mas daí eu desisti na época porque eu não tava muito bem de grana e agora eu comecei de novo eu tomo um ano direto e tipo assim eu não tenho conhecimento sobre todos os detalhes eu nunca me interessei porque eu não usava e aí tipo assim mas eu sei que cada remédio que é usado tem uma função então tipo assim tem remédios como um remédio que a gente usa pra segurar a massa muscular na fase de emagrecimento ou de queima de gordura que originalmente ele é um remédio contra a osteoporose tá ligado tem uns remédios que tipo assim eles são pra um objetivo mas eles tem um efeito colateral que é benéfico também entendeu ah entendi então tem remédios que são pra idosos que a gente usa que é pra retardar o envelhecimento da musculatura entendeu só que daí tipo assim me diz uma coisa por que que é tão tabu essa conversa então né por que que cara trouxe tanta treta assim até o Rodrigo Rojas né com o Paulo Muzi aí né aí é que tá piada é que assim não é piada né também ele não usou o Paulo Muzi ele só falou ó é mano o Paulo Muzi é muito dodói também ele é muito cheio da frescura bom o cara daquele tamanho né meu pelo amor de Deus Jesus Cristo e aí cara eu acho assim eu vejo até pelo meu ponto de vista sabe por que que eu não falo sobre isso é porque mano tu nunca sabe quem tá do outro lado e cara eu falar pra galera mano não precisa usar o hormônio eu só uso o hormônio quando eu vou competir ponto final não precisa usar tá ligado só que daí tu vai pegar e vai falar pra um jaguara que não é pra ele usar sendo que tipo assim ele começou na academia esse mês e ele fala ah quero ficar do tamanho do pin daqui seis meses meu é impossível tu pode encher o rabo de anabolizante o que tu quiser velho nada vence o tempo e a consistência eu tô comendo e construindo o meu corpo há 15 anos não tem como vencer o tempo tu não tem como entrar numa máquina do Capitão América lá e sair grande entendeu só que daí entra os ignorantes na jogada aí tipo assim existe uma pílula mágica tipo pô toma isso aqui não funcionou essa dose aumenta a dose os caras ao invés de aumentar o esforço e comer direito e fazer treino os caras acham que aumentar a dose é o segredo entendeu e esse que é o problema do anabolizante do remédio também de todos os remédios de fato esse é o problema por isso que existem remédios controlados remédio com receita porque tu vai dar pro idiota um remédio pra depressão e tipo assim o cara tá cheio de problema na vida tá ligado o cara não cuida da alimentação tem uma rotina toda desregrada tá num trabalho que ele odeia tudo tá errado na vida ele tá depressivo aí tipo assim qual que é a solução que ele acha que ele vai precisar tomar um remédio aí ele vai lá toma um remédio um tarja preta bateu deu uma melhoradinha mas não foi suficiente o que ele faz ah vou ver se eu consigo resolver algum outro problema na minha vida não ele aumenta a dose e ele vai aumentando e vai aumentando daí depois o médico não quer ele vai atrás do remédio sem receita e assim ele vai isso é pra todo medicamento não é uma solução do problema né o problema crônico é uma solução rápida né é tampar o buraco exatamente só que aí entra o mesmo problema do anabolizante se aplica nos outros remédios também o efeito colateral que é a velha história do que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem né entendeu então tu pode morrer tomando paracetamol se tu tomar uma cacetada entendeu todo medicamento é assim porque ele desequilibra o funcionamento do corpo então tem remédio pra sei lá né ritalina ritalina é remédio pra TDAH lá aumenta a pressão arterial entendeu se tu tomar bastante tu vai infartar tá ligado então tipo todos os remédios eles precisam ser controlados e é só pra quem tem TDAH né não é o cara só distraído é exato e aí as pessoas normalmente elas não aceitam que elas não são esforçadas o suficiente que elas não estão procurando a raiz dos problemas e elas procuram por receitas mágicas isso é mais velho que andar pra frente assim como hoje e sempre o que mais vende na internet são transformações mano quantos anos tem quantos anos tem João 23 então tu chegou a pegar a fase de assim shake emagrecedor aqueles suplementos que tipo assim as pessoas emagrecem em duas semanas tá ligado tipo a perde 10 quilos mano sempre receita mágica vendeu e sempre vai vender é mais em qualquer âmbito da vida sempre tem alguma receita mágica um lance mágico os atares sempre estão aí né mas e aí o arratário pode te levar pro buraco né mas é que tá o atalho a pessoa que quer o atalho ela não quer aceitar que ela não é esforçada o suficiente entendeu pra trilhar o caminho ela vê a pessoa que é milionária lá mano mas deve ter algum atalho deve ter algum cambalacho que eu posso fazer deve ter algum hack mas não mano o cara tá ali trabalhando há 15 anos sem ninguém ver só que as pessoas só enxergam depois que o cara estourou entendeu o cara tá voando tudo é assim pra ficar famoso pra ficar forte pra ficar rico tudo na vida demanda tempo mano só que a galera não quer fazer o trampo entendeu e na academia é igual mano assim ó ô João tu não tem noção cara porque os caras me azucrinam na academia os caras chegam pra mim barro pinho eu tô treinando há 6 meses tô fazendo dieta tal não sei o que eu digo cara tu não tá eu já olho pro cara tu não tá fazendo dieta pelo amor de Deus ele fala o que que eu tô mas tu não toma vergonha na cara eu treino há alguns anos não é meses tá ligado mano tipo assim o cara não eu treino bem eu sou dedicado mano para velho para pelo amor de Deus é só tu olhar pra criatura entendeu e isso é assim como pro sabe aquela coisa de quando tu enxerga um charlatão aqueles caras que falam a dor que tu vê de longe que o cara é cheio de megué assim é os malucos na academia também os caras falam ah tô treinando bem pra caralho tal não sei o que mas não tá dando resultado mano se tem uma coisa que é democrática é a academia tu pode entrar na academia fazer tudo meia boca tudo errado que vai dar algum resultado mano se tu entrar na academia e fizer só o treininho que o professor te fala ali por um ano todos os dias direitinho tu vai ter um baita de um resultado tá ligado só pelo fato de ter essa mudança na tua rotina e ainda que o exercício ele acaba sendo um hábito angular né tu vai vendo o resultado na academia tu vai pegando gosto vai te sentindo bem aquela dopamina que libera do exercício aí tu vai pensar pô e se eu começar a comer bem aí tu vai mexendo ali uma alimentação uma coisinha ou outra e tu vai tendo esse efeito cascata né de uma coisa vai afetando a outra mexe com teu corpo né mexe com tudo mexe com tudo querer coisas boas né pra ele exato nutrir aqueles músculos ali exato e cara assim ah comer besteira é bom é bom beber bebida alcoólica sentir aquela ficar meio doidão é legal é legal é divertido mas mano nada supera o bem estar de tu ter essa vida equilibradinha assim sabe tipo se exercitar aquele relaxamento depois do exercício te sentir bem não tá com dor de estômago de comer um monte de gordura cara não tem mano a sensação boa de viver a vida do jeito certo mano é maravilhosa sabe isso que eu falo pra galera que tipo eu sou hoje eu sou um cara que tipo assim eu não gosto de férias por exemplo não gosto de tirar férias tá ligado eu gosto de viajar e conhecer lugares tipo assim criar conteúdo falar sobre as coisas e tal mas tipo mano eu não tenho aquelas pilhas de pavô pra praia ficar duas semanas coçando o saco comendo tá ligado mano isso aí pra mim é uma tortura não tenho a minha vida é boa demais eu não tenho do que tirar férias tá ligado eu não preciso descanso da minha vida porque isso que as pessoas fazem normalmente né é um escape tudo que as pessoas fazem é buscando um escape seja na comida seja na bebida seja nas férias no descanso no passeio nos seriados enfim no videogame eu diria mais né que o sistema às vezes expõe muito ao escape e te vende o escape né exato eles vendem eles vendem o escape né como na verdade João sabe o que acontece eles te vendem o escape como uma motivação pra continuar dentro do sistema esse que é o detalhe exato o café né meu café é muito isso né meu a cultura da cafeína é um negócio que me irrita um pouco assim ai pra acordar tem que tomar café né de lei não sei o que amo cafeína não sei o que não consigo viver sem café parabéns que merda né não consegue viver sem café não é bom isso é muito romantizado é muito é um negócio que me irrita muito eu gosto muito do café como uma ferramenta sabe também eu já fui bem viciado em café principalmente na pandemia assim sim é um negócio que me deixava mal eu tinha alergias assim de coçar eu ficava me coçando e tinha alergia hoje eu já sou mais do café bom tá ligado é cafezinho em grama café pro café eu tenho aqui uma maquineta no expresso cara eu vou no mercado compro aqueles cafezinhos de starbucks cara que bagulho bom velho meu deus do céu tá ligado mas é bom o café ou tipo assim tu vai numa cafeteria tu toma um sei lá uma prensa francesa cara que coisa deliciosa tá ligado nossa senhora sabe qual que é o o BO da cultura do café nas empresas os caras fazem aquele suco de pneu eles pegam aqueles cafés melita botam 50 colheres de café faz aquele troço preto que parece uma tinta que tu toma uma xícara mano aquilo te dá uma pira muito louca te dá uma dor de cabeça do cão tu fica assim arranjando os dentes pra trabalhar tá ligado esse que é o problema mesmo os caras tomam tipo assim o que era pra ser uma dose normal de café tem 7 doses tá ligado meu eu sei porque tipo assim hoje eu não consigo mais tomar café tipo ah vou no sei lá no meu contador resolver um bagulho eu vou no como é que eu fui semana passada no cartório fui no cartório mano tu vai tomar os cafés que eles servem pras pessoas velho na própria academia os guris fazem na academia pros professores de manhã mano eu vou tomar os cafés dos loucos tu toma aquele troço assim cara ô parece um shot de tequila o bagulho mano tu toma aquilo assim caceta mano não tô mais acostumado tá ligado eu gosto de café é normal assim como a gente toma chá aquela coisa pra tomar tranquilo ali eu não tomo café pela hoje eu não tomo pela pela pancada que ele dá tanto que o café não me afeta eu tomo pré-treino cafeína os caramba ali que dão muito uma pancada tá ligado a cafeína do café preto em si já nem me afeta mais então hoje é muito pelo prazer tipo assim bah mano vou gravar meu vídeo aqui vou pegar tomar um cafezinho e tal aquela coisa mais prazerosa sabe é que nem o pessoal faz com a bebida alcoólica né que é aquele pacificador mas pra mim hoje é muito de prazer assim mas eu também não sou muito fã da galera se atirar demais da cafeína do estimulante em si é qualquer estimulante te põe num ponto onde tu não tá tendo controle de si mesmo assim né então aí que tá tipo assim agora que eu fiquei na preparação na preparação eu percebi que tipo eu consigo viver sem tá ligado tipo se eu ficar sem café sem pré-treino tô de boa consigo viver mas tipo tem gente que não consegue mano tem gente que não sai de casa sem tomar que tá passando mal tá ligado e eu não tenho nada assim que hoje eu falo tipo nossa eu sou dependente eu preciso disso aqui senão vou morrer tá ligado não exatamente cara e uma coisa doida que eu fiquei pensando assim quando tu me contava a história do toda a trajetória que te levou ao fisiculturismo tudo que isso é muito interligado com o minimalismo né cara e com o que tu ensina no teu canal sabe estilo de vida porque pra tu fazer essas coisas pra tu praticar academia por 15 anos tu tem que ter disciplina organização sabe mas é que tá João eu acho que eu achei doido essa ligação mas aí que tá eu sou eu por causa do exercício porque tipo assim eu construí eu construí a minha consistência o meu foco a minha resiliência toda a questão de tipo assim conseguir superar o desafio de tipo assim mano eu tenho que a academia não é fazer o que tu quer é fazer o que tu tem que fazer entendeu tipo ah não tô afim hoje não vai e faz tu tem que fazer e aí assim até a questão de superação de desafio cara me diz qual que é o sentido de eu pegar tipo hoje tá hoje é terça-feira eu vou pra academia vou botar 200 quilos numa barra e vou tirar aquela barra do chão ali pra quê além de superar um desafio próprio e querer crescer entendeu então mano não faz sentido além de tipo é uma coisa maior do que simplesmente o ato de levantar o peso é a mesma coisa do trabalho o exercício ele não mostra resultado no dia a dia ele mostra nos meses e anos entendeu então muito do que eu ensino hoje pras pessoas veio por causa do exercício e até a questão de tipo assim mano é minimalismo raiz o exercício porque mano tu faz todo dia a mesma coisa é construção de rotinas hábitos comer sempre a mesma coisa não ficar dependendo das tuas vontades dos teus desejos é total entendeu é fazer o que tu precisa fazer e não só o que ah eu tô afim de fazer hoje e tal sim é muito louco mano é uma filosofia de vida assim o exercício entendeu é uma coisa que tu faz andar junto assim na tua vida e eu acho uma coisa que eu até quero te perguntar nesse sentido de porque tu produz pra internet né e eu até vi uma frase do do Augusto Curry né que ele que ele deu uma entrevista no Flow que essa era da informação acelerada enfim a gente tá falando agora dos vídeos curtos né que é muita informação pra processar muita coisa pra a gente processar que a gente não teve esse treinamento mental assim o nosso cérebro não foi programado e construído pra isso né cara e eu quero te perguntar como é que tu mantém tua cabeça calma desse jeito aí pra produzir conteúdo ir pra academia desenvolver ideias produzir pra várias plataformas como é que faz isso cara hoje eu vou te falar que hoje eu só vivo porque eu tenho um calendário mano porque tipo assim eu não tenho chefe eu não tenho ninguém me cobrando eu não tenho horário pra nada eu posso acordar e dormir a hora que eu quiser posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser literalmente 24 horas por dia a vida inteira não tenho obrigação nenhuma com nada a única cara a única coisa que eu tenho que fazer é buscar minha filha no fim do dia na escola e nos finais de semana que ela vem pra ficar comigo então tipo mano eu podia viver jogando videogame que era o que eu fiz na pandemia entendeu então mano eu tenho um calendário ali que eu tenho a hora pra acordar eu tenho a hora pra comer pra tomar banho pra treinar pra trabalhar tudo tá no calendário porque tipo assim tá eu tenho o meu espaço ali pra dar uma rebolada tipo assim ah não vou fazer nada aqui vou assistir um seriado alguma coisa tenho mas dá uns minutinhos tá pitando aqui no meu celular tá na hora entendeu tá na hora de comer tá na hora de botar a roupa ir pra academia então eu tenho esse equilíbrio de alguns momentos do dia eu aproveitar pra tipo ah consumir o conteúdo alguma coisa assim momentos que eu aproveito pra assistir vídeo no youtube quando eu tô fazendo meu cardio de manhã na esteira ou na bicicleta mano é uma hora que eu ficava escutando música antes e hoje eu assisto vídeo entendeu assisto filme assisto série assisto vídeo no youtube quando eu tô afim com cardio tu assiste filme sim mano porque tipo assim eu tô sentado na bicicleta tá a bicicleta tem um apoiozinho ali e a sala das bikes lá na academia é bem escura então tipo mano bota o filme ali e vai embora tá ligado não precisa ser um filme nossa espetacular que tipo é melhor assistir na televisão e tal assistir um seriado dar uma risada aquela coisa é entendeu não não vai ser um transforma uma coisinha mais leve tá ligado e aí tipo ou quando eu vou comer também eu gosto de assistir seriado quando eu vou comer é uma coisa eu tenho eu sou muito daquilo de o o pinho hoje em dia é muito do que faço o que eu digo não faço o que eu faço porque a minha vida é muito específica eu tenho um estilo de vida muito específico tá ligado então muito do que eu falo para as pessoas é por benefício das pessoas mas que não se aplica na minha vida e uma coisa que eu sou da opinião que as pessoas não devem fazer é comer assistindo televisão assistindo seriado porque as pessoas estão sempre ligadas nesse modo de consumo mas como eu não consumo durante o dia como um todo eu uso esses espaços de tempo mais livres para aproveitar e é um assim para mim é meio que um ritual porque tu sabe que o meu seriado favorito é o Big Bang Theory né eu tenho até uma tatuagem aqui na coxa e tipo assim é uma coisa que por que isso o papo está vindo tão bem teu seriado favorito é que assim João tu sabe porque ele é um seriado besta ele é um seriado bestinho mas tipo assim ele tem um significado ele tem um significado muito profundo para mim porque tipo eu consumi ele desde o início eu comecei na segunda temporada a assistir em tempo real no caso quando saiu e tipo foi me moldando durante a minha adolescência vida adulta no sentido de tipo assim cara tu pode ser o esquisitão tu vai achar tua turma não tem problema tu gostar de videogame de gostar de coisa diferente tu sempre vai achar as pessoas com o mesmo interesse que tu entendeu tu não tem que te moldar a nada a ninguém tu vai encontrar tua turma tanto que eu falo para as pessoas pô muita gente vem para mim pinho bá eu não tenho amigos e tal não sei o que cara calma faz o que tu gosta de fazer joga o teu videogame tu vai encontrar a tua turma cara olha eu eu sou um baita do esquisito eu gosto de ficar em casa mano eu sou um nerd pra caralho eu gosto de videogame eu sou marombeiro a pessoa que está na academia olha para mim cara esse aí deve ser louco tá ligado eu gosto de ler livro eu gosto de ser seriado mano os conteúdos que eu olho no youtube o que tu acha que eu assisto no youtube vídeo de computador ali nos tech tips os cara montando pc todo dia setup os cara arrumando rede que não está funcionando mano os bagulhos não dá a ver tá ligado então foi uma coisa muito significativa na minha vida esse seriado ele tem hoje em dia se fossem passar não funcionava tá ligado é piada é homofóbico pra caramba é machista machista pra caramba mano tem uns bagulhos assim que mano hoje eu assistindo eu reassisto ele ao longo dos anos eu olho e penso mano isso aqui ia dar um bo se fosse hoje em dia tá ligado umas piadas pesadas uns bagulhos xenofóbicos ele fica assim caralho nem lembro cara não tem uns bagulhos assim pra mim era muito bobinho assim é ele é bem bestinho assim mas a questão ele tem um significado muito grande na questão da amizade tá ligado tipo constrói o teu grupo de pessoas que gostam das umas coisas e tá tudo bem tá ligado tu não precisa ter 500 amigos e agradar todo mundo mano constrói a tua turma de pessoas que se importam contigo que te amam que tu tá bem pro resto da vida tu vai ter apoio tu vai ter suporte tu vai ter amor tá ligado então esse que é o significado dessa série até vou fazer um vídeo sobre isso que eu acho que vale a pena porque as pessoas normalmente elas não não pegam a essência da coisa né eu sei que pra muita gente o seriado Friends tem muito disso que eu acho chato pra caralho olha aquilo cara meu Deus do céu não consigo assistir eu sou mais The Office não The Office é top é outra coisa The Office é top mas tu mostra pras pessoas o pessoal acha tipo nossa que bagulho horrível mano sim é um negócio muito triste com isso cara ele é é tão maravilhoso o The Office cara muito bom é um humor seco assim o negócio que o cara tem que ter um um feeling pra assistir tá ligado cara é um negócio muito bom muito bom porque eles montam um arquétipo do Michael Scott que é muito real eu já tive um um chefe Michael Scott cara eu já trabalhei com alguma pessoa ali do The Office cara é muito mano só quem já passou por um ambiente como aquele vai ter a a noção do quão real é aquilo sim ele é muito real é muito real é bizarro que é aquele o chefe babaca que quer ser o amigão de todo mundo mas que no fim é um pai tanto escroto sim cara é bom demais mano é bom demais The Office meu Deus do céu é o tipo The Big The Theory fala tu falou nesse lance do esquisito né ser o esquisito da turma ser o esquisito na vida assim mas daí tu para e pensa putz o que é esquisito né cara é aí que tá mano é muito subjetivo todos nós somos indivíduos todo mundo tem seu gosto todo mundo tipo assim a gente vai desligar a câmera aqui vamos acabar o podcast a gente vai seguir com a vida com nossos gostos nossos a fazer cara eu vou voltar porque a gente grava isso aqui né porque a gente produz conteúdo né exato mano e aí João eu te digo mais porque na fase que eu comecei a assistir eu tinha 15 anos e eu tava numa fase de descoberta e aí tipo assim foi a fase que eu comecei na academia que tipo mano tu pensa 15 anos atrás tá eu no ensino médio não tinha ninguém que fazer academia eu era tipo assim o bombadinho da turma e tipo a galera ficava impressionada já e tipo eu era só fortinho na época então tipo assim eu era um nerd marombeiro na época ainda tava em alto os emo eu era emo pra caralho tinha aqueles cabelos arrepiados escutava fresa nx0 aquela porra toda e mano eu era muito louco tá ligado era muito específico e aí eu tentava assim meio que me encaixar em vários grupos diferentes só que eu ficava frustrado mano porque tipo aonde eu ia era muito específico tipo assim ah eu ia pra galera que era só de academia era só uns malucos retardados na época que só falavam de academia e de treino eu queria ir pra show e coisa tipo dos emo mas tipo assim a galera só queria beber e fazer festa e tudo mais ou tipo assim tu queria te misturar com os nerds e os nerds eram muito específicos entendeu então eu ficava frustrado tipo assim mano não tem ninguém que nem eu tá ligado só que tipo tu precisa de maturidade pra entender que tá tudo bem tu não precisa te encaixar quando tu é uma pessoa legal tu tem os teus interesses normalmente e automaticamente naturalmente essas pessoas tu vai atrair essas coisas pra tua vida entendeu e aí eu fui me desprendendo dessa coisa de que eu precisava me encaixar nos grupos e tudo mais pra ser aceito tanto que a mesma coisa aconteceu com o meu trabalho na internet tinha um momento que tipo assim eu tava 100% sozinho mano e eu era o amigo que se isolou e foi fazer videozinho na internet tá ligado só que tipo assim hoje depois de quase seis anos as pessoas falam assim nossa é foda olha só que trabalho legal e viagem conhece as pessoas e é famoso entre aspas e tal só que tipo mano naquela época eu botei na cabeça mano a única pessoa que tem que estar feliz com isso aqui sou eu entendeu então se me faz bem se é um trabalho que eu tô cara eu tô ajudando as pessoas e o que eu recebo de mensagens as pessoas me agradecendo e contando os relatos eu fico assim mano imagina se eu não tivesse feito isso aqui tá ligado se eu tivesse tentado me encaixar como na época eu tinha aquela pira de ser empresário milionário andar de PMD e tal e playboyzinho tá ligado eu tinha aquela pira muitos anos atrás só que daí eu virei achar e pensava mano isso aqui não me traz satisfação o que me traz satisfação é ajudar pessoas então eu fiz por muitos anos o meu trabalho ganhando muito pouco dinheiro entendeu tipo eu trabalhava o primeiro ano um ano e meio eu fiquei fazendo vídeo na internet sem ganhar um real eu gastava eu investia o meu dinheiro entendeu então hoje eu sou recompensado pelo meu assim é uma coisa natural entendeu quando tu faz uma coisa de coração e tu faz com uma boa intenção o dinheiro ele acaba sendo uma consequência entendeu do trabalho bem feito é aquela cara eu acredito muito naquele lema de que a recompensa do trabalho bem feito é mais trabalho pra mim isso é a coisa cara o negócio mais claro que existe tá ligado se tu faz um trabalho bem feito tu vai ser recompensado com o dinheiro que é uma coisa que acontece naturalmente e tu vai ter mais trabalho é natural vai aparecer mais cliente vai aparecer mais oportunidade tu vai poder fazer mais e mais e mais e ajudar mais pessoas porque tu tá fazendo um negócio bem feito pô porque eu tô na pira do existencialismo eu não sei se tu conhece o Sartre que tipo assim ele basicamente fala que nós como indivíduos a gente agora não vou lembrar da frase mas a gente tá fardado a viver como é que é a nossa própria vida é algo assim então a gente cara a gente é isso aí a gente vive a gente faz podcast porque que eu comecei a fazer podcast né cara porque meus amigos falaram que eu tinha uma voz boa pra fazer podcast basicamente isso eu gostava na época né e eu gostava pra caramba de fazer e de ouvir também daí tu vai pegando do jeito tu vai pegando eu ainda não gosto dos meus cacoetes assim ainda não gosto de algumas coisas mas tipo eu comecei por causa desse impulso dos amigos e eu me encontrei assim nesse formato e foi de uma maneira muito natural assim se tu falar com o João lá de dez não dez anos atrás não mas lá no ensino médio assim putz teu negócio vai ser podcast não sei se eu acreditaria em mim mesmo sabe então é um lance muito doido como as coisas só vão cara só vão eu tô acreditando muito nisso de de tu seguir o teu próprio rumo e claro né às vezes é meio vibes e a capagodinha deixa a vida me levar a vida leva eu né mas então vou te contar uma história muito louca o negócio do youtube foi assim eu acredito muito que deus faz as coisas eu acredito voltando ao assunto de deus eu as pessoas me perguntam né se eu sou religioso e tal e mano eu cheguei à conclusão através da minha experiência de vida que deus é aquela voz que sopra as coisas na nossa mente sabe quando tu tá assim sentado no sofá pensando pô o que eu tô fazendo na minha vida e tal e tem aquela voz conversando contigo tu conversando contigo mesmo isso é deus isso é deus te guiando isso é deus joão escuta essa voz que isso é deus isso é deus te guiando ele tá falando contigo essa voz interior cara é muito forte e tipo assim a partir do momento que eu comecei a escutar essa voz e debater com essa voz a minha vida começou a andar pra frente porque tipo assim muitas vezes a gente tenta ir contra nós mesmos só que aí eu vou te contar de como começou essa história do youtube porque em 2008 quando eu tava no ensino médio foi quando surgiu a primeira leva de youtubers Felipe Neto PC Siqueira Cauê Moura e aí tipo assim eu gostava muito do PC Siqueira na época inclusive foi uma frustração muito grande quando ficou deu toda aquela confusão dele nos últimos anos aquelas polêmicas e tipo assim naquela época naquela época mano eu criei um canal no youtube eu criei um canal no youtube e aí eu fiz acho que 4 vídeos se não me engano e eu fiquei muito frustrado e muito chateado que um dois amigos meus da escola que eram grandes amigos falaram ah que tipo assim ficaram me zoando que eu queria imitar o PC Siqueira e tal não sei o que e eu fiquei tão frustrado com aquilo que eu sempre gostei de fotografia de áudio vídeo eu sempre fui criativo sempre trabalhei com design arte enfim e naquela época eu peguei e pensei cara eu fiquei com vergonha e apaguei e apaguei meu canal no youtube aí 10 anos depois já adulto direitinho 10 anos depois em 2008 eu me virou a chave cara eu vou criar um canal no youtube e aí eu peguei e criei o canal no youtube só que o que eu fiz cara eu comecei com uma coisa na cabeça eu não ia escutar ninguém eu ia fazer porque eu queria do jeito que eu queria tanto que tipo assim eu fazia os vídeos eu postava eu não compartilhava com ninguém que eu não queria saber a opinião das pessoas dos meus familiares dos meus amigos porque eu sabia que ia ter críticas que o pessoal ia falar que é bobagem que não ia dar certo tal não sei o que eu comecei um canal no youtube com uma coisa em mente que tipo assim eu vou fazer dar certo vou ter minha plaquinha de 100 mil depois de um milhão e tal vou ajudar as pessoas beleza essa era a missão eu já tinha um plano assim tracejado bonitinho e comecei a fazer e eu ia fazendo 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 e hoje em dia essas pessoas que me criticaram lá atrás que me zoaram quando eu estava no ensino médio são pessoas que me admiram tipo assim olha pra mim e fala assim é foda pra caralho eu tenho orgulho de ti tá ligado e foi uma coisa tão marcante naquela época que eu nunca esqueci tá ligado mano eu lembro que eu fiz o último vídeo que eu fiz naquela época em 2008 foi um vídeo fazendo um hambúrguer em casa tipo assim eu era estudante eu estava fazendo hambúrguer aqueles hamburguinhas de mercado que era sandu bife o nome do hambúrguer ainda que eu fiz eu nunca me esqueci isso marcou a minha vida porque foi uma coisa que eu dei tanta bola por opinião das pessoas que eu matei um sonho meu ali pelo menos adiei um sonho meu porque eu estava me importando demais com os outros por isso que hoje eu vivo a vida do jeito que eu vivo não me importo com ninguém com a opinião de ninguém me guio simplesmente pelo que eu quero que eu acho que precisa ser feito mas aí também entra muito de que eu tenho uma outra convicção muito forte é de que Deus só bota as coisas no nosso caminho por um motivo e quando a gente está pronto pra isso então eu tenho duas análises dessa questão de tipo essa época 2008 que eu criei o canal no youtube eu parei por causa da opinião dos outros mas também tem o fato de que Deus pode ter me segurado porque eu não estava pronto praquilo naquela época porque um adolescente de 15 anos eu podia ter falado merda não tinha cabeça não tinha o aprendizado e eu precisava passar por tudo que eu passei na minha vida pra compartilhar minha experiência com as pessoas e poder ajudar os outros hoje como eu ajudo entendeu porque o meu trabalho hoje é basicamente compartilhar tudo que eu já vivi pras pessoas não cometerem os mesmos erros e conseguirem trilhar uns caminhos mais eficientes que eu trilhei entendeu o que eu aprendi pra ter uma vida mais tranquila descomplicada eu passo pras pessoas então ele só bota no nosso caminho quando a gente tá pronto pras coisas e eu acredito muito também na questão do dinheiro sobre isso eu acho que muita gente não tá pronta pra ganhar dinheiro e fica frustrada sabe tem muita coisa pra ser resolvida na vida ainda e aí a pessoa fica assim mas por que eu não consigo só que não para pra olhar o big picture do negócio eu acho horrível falar as coisas em inglês também mas eu não não tenho uma definição eu não tenho a gente não tem um um termo pra isso bonito aqui no Brasil do big picture o contexto é meio meio sem graça mas enfim entendeu tem umas palavras em inglês que fica mais legal fica mais legal mas tipo assim muitas vezes a gente falha em ver a nossa vida como um todo e as coisas não fazem sentido mas quando tu para pra ter uma análise mais profunda do que tu tá fazendo na tua vida tu pensa porra faz sentido pra caraca isso aqui mano por isso que eu tô travado pode ser pessoas pode ser lugares pode ser um trabalho pode ser o rumo que tu tá seguindo que tá te segurando então quando tu para pra de fato pensar do que tu tá fazendo na vida mano as coisas fazem sentido porque a vida João a vida é muito simples cara ela não é fácil ela é simples ela tem uma receita de bolo querendo ou não só que tu precisa aceitar isso que não vai ser fácil mas que é simples os caminhos são basicamente os mesmos entendeu ninguém aqui tá reinventando a roda só que as pessoas tão fazendo o que precisa ser feito e aí é aceitar desafios é passar por dificuldades é aceitar que a gente precisa passar momentos em que a gente segura o conforto segura os pacificadores segura a diversão e se sacrifica um pouco pra chegar onde a gente quer entendeu só que muita gente acha que precisa que tem que fazer os dois ao mesmo tempo que acha que existe como fazer isso mas cara se tu não nasceu num berço de ouro onde tu tem bolso fundo pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo tu não vai conseguir e mesmo quem nasce com berço de ouro não consegue fazer as duas coisas porque passa tempo demais no conforto na diversão e esquece de focar no crescimento então o caminho acaba sempre sendo o mesmo entendeu o esforço a dedicação a disciplina ela eu acho que é a base de tudo entendeu é fazer o que a gente precisa fazer ao invés de fazer o que a gente tá afim de fazer entendeu pô perfeita essa frase porque é é um grande ponto pra realmente uma evolução da pessoa né uma evolução humana né tipo porque ao mesmo tempo tu foi fazer o vídeo né que é uma vontade que tu queria fazer mas depois de um tempo se tornou uma necessidade não preciso fazer pra atingir um nível né preciso fazer pra atingir os inscritos os números mas também atingir um sucesso né que também é um negócio muito subjetivo né esse lance do sucesso é e é muito louco que hoje eu tenho uma visão da questão desse sucesso entre aspas que eu tenho assim como eu tenho de dinheiro sabe porque tipo cara se eu te disser João que a minha vida não mudou nada de desses seis anos em questão de tipo assim ah o que é o sucesso e o que ele causou na minha vida cara eu tive conexões com outras pessoas conheci novas pessoas de outros lugares que nem tipo ah eu te conheci por causa do meu trabalho entendeu as pessoas que trabalham comigo conheci por causa do meu trabalho então conheci novas pessoas tenho assim consigo me bancar com isso consigo minha filha não passa trabalho posso comprar o que eu quiser tipo claro não tenho dinheiro para sair rasgando não posso vou lá na concessionária comprar um carro novo hoje entendeu não tenho ninguém para isso não estou nos milhões ainda de inscritos mas tipo eu não me preocupo com comida com conta com as necessidades básicas entendeu mas tipo meu minha vida é a mesma entendeu a questão de ah tu é famoso cara normal vida normal eu sou uma pessoa comum tenho uma vida normal e aí a minha visão dessa questão de tipo ah seguidores e tal não sei o que é a mesma coisa do dinheiro na conta são números são coisas assim assim não é uma coisa palpável tu ter um milhão na tua conta e tu ter dez milhões é exatamente a mesma coisa são números em uma tela não é algo palpável assim como ter seguidores também sabe tipo ah eu tenho cem mil inscritos cara tipo tá se tu parar para tentar visualizar tipo nossa é um estádio de futebol cheio e tal não sei o que é dois estádios tá beleza imagina o Werner o Werner fala sobre isso é um fotógrafo ele vai sair logo depois que o teu programa assim ele vai falar sobre isso que cara ele conseguiu cem mil seguidores mas tipo assim a maioria não é cliente deles sabe o fotógrafo né ele disse até que as fotos caíram muito de frequência engajamento mas quem é cliente não interage em nada na foto fala comigo no privado assim eu achei isso muito acertado é muito real né cara o que que tu vai fazer com esses números né o tanto de youtuber aí que tem milhões de inscritos e se perdeu cara mas o João eu te digo assim por experiência por conhecer outras pessoas cara eu conheço várias pessoas que tem canais grandes tipo assim canal 500 800 com um milhão de inscritos que ganham menos dinheiro que eu não quer dizer entendeu não quer dizer nada a questão dos números assim como pega tiktok o tiktok é um exemplo clássico disso né a maioria cara pra te ter 2, 3, 4, 5 milhões no tiktok é batata tá ligado pra entretenimento e tu vê quantos caras ganham por menos não ganham dinheiro tá ligado ganha 3, 4, 5 mil tá mas isso aí ganha 5 mil ganha 10 mil ganha 20 mil por menos nossa senhora é grana pra caralho mas mano quanto tempo tu acha que vai durar isso isso não é uma carreira de 20 anos isso é coisa que vai durar um ano assim entretenimento velho tu tem que ser muito bom pra sobreviver mais de um ano mas muito bom mesmo pra te renovar e criar uma comunidade cara é só tu ver de quem viralizou nos últimos anos pessoas que apareceram aí tipo assim nossa estoura rapidão o último caso que me vem à mente é o luva de pedreira que é um cara que foi assim despontou de fato mas mano cadê o cara hoje entendeu o que é que fala do cara hoje o último rolo que apareceu foi que ele ele conheceu o Haaland e o Cristiano Ronaldo sim mas daí a última coisa que eu fiquei sabendo foi do rolo que ele fez uma casa de apostas foi a última coisa que eu fiquei sabendo assim do trampo dele mas tipo perde a relevância muito rápido entendeu perde a relevância então eu já sempre foquei em construir uma relação com as pessoas e em querer mudar a vida das pessoas porque isso é uma coisa de longo prazo é uma coisa que as pessoas me consideram amigo tem gente que me considera pai que nos considera irmão então cara João esses dias a última live que eu fiz tem o que umas quatro semanas atrás velho eu chorei eu chorei na live porque tipo assim eu tava fazendo a live e aí tava conversando com a galera dando risada mano tu tem que ver tá eu acho que eu botei no privado ali a live eu não deixo salvo não deixo pública mas tipo mano eu tô conversando dando risada vem um adolescente malpinho queria te agradecer eu tenho treze quatorze anos e tu cumpri um papel muito importante na minha vida porque meus pais são ausentes cara eu travei na live eu comecei a chorar mano tá ligado que mano é um bagulho muito forte velho é muito forte mano tu tá maluco aí tu fica pensando porra olha a responsabilidade que eu tenho tá maluco ali na fase de desenvolvimento da personalidade dele nos treze anos tá me usando de exemplo velho tá ligado não tem outra palavra né é isso mesmo é exemplo é isso mesmo e aí tipo assim mano tá cumprindo o papel dos meus pais que são ausentes cara aquilo ali me bateu velho puta mano eu fiquei sério eu fiquei uns 5 minutos assim que eu desestabilizei fiquei meio assim tipo não sabia o que fazer tá ligado a galera deu risada eu fiquei tipo meu deus velho calma calma você me recompor agora tá ligado mas eu diria mais assim eu só tô continuando fazendo abrindo assim porque não tá me dando retorno não tô com tanto seguidor tanta visualização por conta dos comentários mas claro velho por isso que eu tô fazendo ainda cara sabe por conta do retorno das pessoas cara é um negócio que não sei o que dá assim ô João vou te explicar velho é o estímulo o ser humano ele é feito de experiências velho as coisas boas pra nós o que a gente vai levar o que a gente vai lembrar no futuro são as experiências velho tu acha que tu vai lembrar de cada real que tu ganhou só por que não tipo tá bá bá tu tem um mês ali que eu bá vou ganhar 100 mil por mês tá o que que tu vai fazer com isso comprei um carro tá tu vai lembrar de todos os carros tu comprou não vai lembrar se tu for pegar se tu for viajar beleza tu vai aproveitar uma viagem é bacana mas tu não vai viajar pra Europa todo mês se tu ganhar 100 mil por mês tá ligado entendeu é uma coisa que tu faz uma, duas, três vezes por ano e olha lá então o que a gente tem de retorno de experiências de relatos de interações com as pessoas é muito mais forte é por isso que o criador quando a gente faz esse trabalho a gente mantém se fazendo por isso que o que acontece às vezes é quando os criadores criam personagens e se perdem um personagem é por causa disso é a falta de propósito entendeu então eu vejo muito com os caras grandes tipo ah o Whindersson Lunes cara o cara totalmente perdido entendeu ele não sabe o que ele faz porque ele não tem um propósito quando trabalha com entretenimento e tu perde essa já conquistou tudo né pô o que o cara quer mais da vida entendeu e aí tipo assim ele não tem um propósito ele não tem um projeto maior onde tipo ah ele tá ajudando pessoas cara uma coisa que ele podia fazer tipo pô agora ele foi se envolver lá com luta e tal não sei o que mano tu quer ver o cara ficar feliz ele devia pegar e sei lá mano construir casa lá no nordeste lá de onde ele veio cara tu ia ver o que esse cara ia ficar bem mano tá ligado tem que ter um propósito tem que ter esse sentimento eu acho que a coisa mais forte é que a gente tem que ter um sentimento de evolução e de progresso né tipo a gente tá sentindo que tá indo caminhando pra algum lugar e tá causando alguma coisa de fato não exato né e o caminho pra esse nosso propósito é que nos fazem diferentes né cara eu acho que esse é o ponto assim o como a gente chega o que a gente constrói o que a gente absorve é o que nos faz o que é hoje né cara não sei se fez sentido o que eu falei agora mas eu acho que é muito ciclo é muito natural assim é muito é isso mas é quando a gente para pra pensar nisso faz sentido sabe porque é aquela velha história do porquê que o caminho dos ratos que é uma frase que eu odeio é uma coisa que a gente precisa fugir é uma animação muito boa muito boa muito boa falando do capitalismo mas é por isso a luta porque tipo assim hoje em dia a gente tem dois pontos tem a luta contra a corrida dos ratos que é uma coisa super válida uma coisa que eu apoio porém tem a galerinha ali que é meio redpill meio babacona que é contra a corrida dos ratos mas tipo assim é pra essa coisa muito de vaidade de andar de Ferrari de viajar pelo mundo vender aquela história de vendedor de curso tá ligado que é o Thiago Fint da vida isso eu acho bobagem a gente tem que fugir da corrida dos ratos dessa dessa cultura antiga do trabalho por obrigação pra começar a trabalhar é o que a gente goste porque mano não tem problema nenhum tu trabalhar num restaurante contanto que tu goste de servir as pessoas tu vai sentir prazer mano tem gente que se sente prazer eu conheço pessoas que trabalham em padaria que gostam de acordar cedo ir lá fazer os raios dos pão pra dar pão quentinho pras pessoas de manhã mano eu pinho quero ter uma cafeteria é um sonho meu João ter uma cafeteria onde eu posso ir no sábado de tarde fazer um café lá pra galera e trocar uma ideia tá ligado então tipo o propósito do trabalho é que ele precisa fazer sentido na nossa vida e eu tenho assim pra mim velho as pessoas só começam a ficar debilitadas e param no tempo e começam a definhar no fim da vida porque elas param de trabalhar pode ver que assim isso é uma coisa que até vale uma pesquisa mas tem uma relação entre o quão cedo as pessoas param de trabalhar e se aposentam e conforme elas vão ficando elas vão como é que é ficando debilitadas no fim da vida pode ver que a diferença é que as pessoas que tem sei lá 60 anos e tem aquele aspecto de tipo assim nossa olha parece que tem 80 é porque a pessoa não faz nada ela não se cuida ela não trabalha ela não faz o exercício são aquelas pessoas aposentadas ficam tipo em casa olhando televisão tá ligado que não tem mais propósito porque tu perde o sentido de viver entendeu pra que que tu vai acordar todos os dias pra olhar televisão e aí tu vê tem criatura que a gente encontra com 90 anos tu olha e pensa caramba velho a pessoa é empresária trabalha faz academia faz os caramba viaja tu fala assim mano você ainda tem 90 anos você parece que tem 50 entendeu então eu tenho a convicção muito forte de quanto mais cedo a gente para de trabalhar meu é a receita pra ficar debilitado sabe daí começa a entrar essas a gente para de trabalhar com o nosso cérebro a gente para de de trabalhar o nosso raciocínio a nossa solução de problemas então a gente fica meio que utilizando o nosso cérebro e nossas capacidades tanto físicas como mentais né pô mas daí entra tua frase né eu acho que foi tua frase na verdade né mas que os trabalhos criativos também requer descanso né até vou fazer um reels essa semana eu estou até com um reels escrito para fazer eu vou fazer um vídeo sentado aqui no pátio fazendo nada tá ligado só olhando assim para o nada aquele vídeo do Alpha Spirit o cara ficou 24 horas sem fazer nada já viu isso não vi não mas é demais eu morro ficar 24 horas sem fazer nada não dá não dá não já fiz várias vezes nisso né mas agora hoje em dia não dá mas enfim cara eu quero te agradecer pelo papo que isso pela conversa eu que agradeço foi maravilhoso foi muito foda maravilhoso muito boa mesmo e enfim eu quero te agradecer por ter aceitado de novo o convite e por ter passado mais conhecimento assim do minimalismo mais aspectos do fisiculturismo que eu não fazia ideia e obrigado por ter aceitado de novo não e espero que daqui a uns anos deixo a porta aberta sempre que tu quiser posteriores aí a gente continue conversando e vamos dar um jeito de gravar um presencial agora tem um aqui aqui em Campobon eu estou pesquisando até uns estúdios aqui na região tem uns estúdios que tu aluga por hora mano e eles tem toda a estrutura de câmera microfone tudo prontinho é só sentar e gravar lá vamos pegar e vamos gravar junto daí lá trocar uma ideia com certeza vamos combinar isso na última vez a gente descobriu no final do podcast que a gente morava na mesma cidade não sei se tu lembra disso até que tu mora perto do Parcão? perto do Parcão na prefeitura acho que a gente falou isso no programa também não mudei de lugar agora nesses últimos três anos estou na casa dos meus pais eu moro pra cá do Parcão perto do hospital de médio cara é perto ali muito perto o novo hospital de médio exato eu moro na rua do hospital na capital brasileira quem não é do novo vai atender porra nenhuma é né então está tudo certo muito obrigado pra ti sério mesmo eu que agradeço estamos juntos muito obrigado pra você que ouviu o programa até aqui o Abrindo Cabeças é um programa sobre criatividade então vai lá curta comenta compartilha esse episódio e vê outros episódios também que a gente já gravou aqui tá certo então tá valeu e até a próxima tchau tchau